BABADOS E BOATOS A CASA É SUA A CASA É SUA DO ITVC Maravilha, de volta, vamos lá Mari Verdana Tela, bom dia Muito bom dia, Totó, bom dia Ótima semana Bom dia pessoal Segundou, nova semana Novas oportunidades Para quem gosta de rotina Gosta de segunda-feira também Tem que gostar, não tem como Não gostar, eu gosto, sabia? Eu gosto também, assim É um dia que a gente fica mais baqueado Cansado, que vem daquela preguiça Exatamente, mas eu gosto Pois é, eu também Então vamos acelerar, começando Com a primeira notícia Na verdade eu tirei esse final de semana Para assistir o episódio 101 do Big Brother Brasil E trouxe também várias coisas Que aconteceu nesse dia A Tati também não assistiu Também não assistiu? Não, não assisti O que aconteceu no sábado? Foi o dia que... Você entendeu que ele está querendo que você reprove, né? Porque hoje é o último dia Mas não aconteceu se ele assistiu, amiga Não, ele não assistiu Não assistiu, eu tenho certeza Não, você viu que ele falou que ele... Ela também, não Que eu também Justifica que ele não assistiu É, então Você vai dar ponto negativo para mim? Não, tá bom Ah, bom Porque daí eu também não ganho também Eu acho que amanhã tem que ser a entrega do certificado Ah, sim E quem passou com nota mais alta? Você Eu senti uma coisa assim Meio puxa saco aí, tá? Tudo bem Bom, mas vamos lá Quer fazer um tiratema, uma prova oral aqui? Não Eu me garanto, hein? Não desafia Eu adoro um desafio E eu não sei perder Eu vou pensar aqui numa perguntinha para o finalzinho Quero ver quem acerta Mas enfim, a gente fala brincando Vai provocar, vai caca A gente fala brincando e o povo acredita Mas enfim, vamos lá Trouxe aí uma fotinha onde se encontra todos, né? Fazendo um brinde aí Foi muito emocionante esse último episódio Na verdade, assim Foi mais ou menos, entre aspas, uma lavação de roupa suja Mas carinhosamente Claro que não teve debate, discussões, nada Eles só foram esclarecer todos os erros dentro, né? Principalmente ali, Carol com o Ká Que na verdade, quando aconteceu o programa Ela pedindo desculpas para o Lucas O Lucas perdoando A gente ainda fica olhando assim, tipo Hum, acredito Essa cena foi meio... Foi meio forte, né? Foi forçada Mandaram ela fazer, ela obedeceu, né? Ah, certeza Mandou, eu obedeço E então ela fala no programa que ela não julga mais E aí depois... Lógico que esse programa foi gravado Lembra quando eu trouxe que a Kerline trouxe um... Um story Dela falando da Rafa Kalman Nesse programa, ela diz que não julga mais ninguém E agora ela não julga nada E não é isso que aconteceu na última gravação, né? Que quando eles estavam lá gravando Ela tava lá falando mal do programa da Rafa Kalman Enfim Minutos antes de entrar pra gravar Ela tinha acabado de fazer um julgamento Exatamente Ai, minha linda E então, nessa última temporada Nesse último episódio Gente, foi muito bacana A Juliette, ela entrou por último na casa Entraram todos Todos se abraçaram Se cumprimentaram Lembraram Recordaram da casa Entraram nos quartos Foi um por vez? Um por vez Eu achei que era tudo de uma vez Não, um por vez A primeira a entrar foi a Camila Ela foi a primeira a entrar Tipo, gente, o que que tá acontecendo? É como se fosse um déjà vu Sabe aquele negócio Como se... Você lembra que você já passou Alguma coisa do tipo? Eu já entrei por essa porta Já entrei por aqui E então, eles ficaram muito animados Teve dispensa Na verdade, que é o cooler na dispensa Que é onde teve os brindes dele Teve os salgadinhos E falando da Juliette Ela foi a última a entrar E a última a sair da casa Ela que quando chegou Todo mundo fez aquela cara Tipo assim Meu Deus E agora? O que que eu vou falar Aqui nesse último episódio Depois de não ter colocado a Juliette Em nenhum dos meus pódios E, na verdade, né Quando o Tiago anuncia A vencedora Ele coloca ela em primeiro lugar Geralmente em todos os programas Ele coloca terceiro, segundo E primeiro lugar O Tiago anuncia ela Já no pódio dela sozinha Porque ela é em primeiro lugar Então, acho que Passa ali na cabeça do pessoal Quando ela entra Meu Deus, a Juliette Que vergonha, né De tanto que julgaram De tanto que rebateram E bateram, né E aí, ela fala Ela, na verdade Ela fala que ela No dia que foi gravado Realmente Ela não tinha tido muito contato Não deu tempo De ela ver tudo Foi um dia após E ela saiu da, tipo Na casa Um dia à noite E no outro dia Foi a gravação Do episódio 101 Então, ela não tinha visto A mãe dela ainda, né Ela conta Mas que estava muito grata Muito feliz Por tudo que aconteceu Não sabe Do dia que ela saiu Que foi a final Até essa gravação Desculpa, minha voz falhou Estou vendo Do dia que foi a final Na terça-feira Até o dia dessa gravação Ela não tinha visto a mãe Mas, por exemplo Ela teve o acesso ao celular Então Ela viu o que estavam falando, né As histórias de Viih Tube Porque quando ela sai Porque quando ela sai Na terça-feira Ela faz aquele bate-papo Com a Ana Clara Ao vivo ali Ela até viu a questão dos votos Porque eu acompanhei essa live Ela viu E ficou bem surpresa Sim, ela viu algumas coisas Exatamente isso Bem rapidamente O grosso só Ela viu, tipo A porcentagem que cada um saiu Os memes, né Os memes dela também Então assim Mas assistir o programa E ver Na verdade Não deu muito tempo Não deu tempo Porque ela saiu um dia Tipo, hoje à noite E no outro dia Ela tava lá gravando Episódio 101 É, já tem os outros compromissos, né Que serão agendados já de cara Exatamente Ela já participou de vários Já foi pra Ana Maria Já foi no Faustão Já fez fotos pra alguma revista Que agora não me lembro o nome Mas assim Ela já fez várias coisas E, gente O que destacou ela também Nos stories dela Ela fala Grava Ela falando do normal E ela mesmo Coloca legenda Nos stories Pras pessoas Que, tipo Tem problema auditivo Conseguem ler Esses stories Ela é Gente E todas Assim Todas as plataformas Todas as páginas Falam de Juliette Assim Humilde Simples O povo Sai nessa pandemia Todo mundo de máscara Mas sai correndo Pra falar com ela Pra tirar foto dela E ela sai correndo Com seguranças Mas respondendo Todo mundo Então isso é muito ilegal Mas como é que foi Na casa A reação da galera Ah, então ela ganhou Então É, contrariando Todas as nossas possibilidades Essa é aquela Que a gente pisava, né É Isso Foi o que eu falei Todo mundo fez aquela cara, né Quando ela chegou Mas ela conversou Mas ela conversou Deu um abraço Na Camila Que a Camila Na verdade Foi ali mais pro final Amiga dela Mas assim Foi uma pessoa Que nunca criticou Nunca julgou Nunca desfez Nunca apontou o dedo Então assim A amizade que ela construiu Com a Camila No final Foi mais forte Do que uma amizade Que ela tava com o Gil Sara E até mesmo a Vitube A Vitube chegou a chorar Quando viu Juliette entrando E ainda falou Gente Eu fiz Falou pro Gil Eu fiz muito mal Pra ela aqui dentro Bom, legal Ela reconheceu Mas é isso Ela foi a última A deixar a casa Eles levaram Um monte de coisa Entraram na dispensa E levaram desodorante Xampu E ficava perguntando Produção pode É aquela coisa de hotel Você leva Se deixar até a toalha E falaram Produção pode Todo mundo na dispensa Pegando as coisas A Camila me solta A Juliette não vai levar nada Porque ela tá Milionária Milionária agora E a Juliette Só fazendo a feira Legal E o líder da vez Ainda falando O líder da vez É o Thiago No quarto do líder O Leifer É o Thiago Leifer Todo mundo Teve acesso Ao quarto do líder Lá estava esse Quadro com a foto dele E que representou Muito bem Além de representar O programa No decorrer Desses 101 dias De Big Brother No último dia A gente sabe Que foi uma perda Muito grande Pra nós Fãs E pra eles Também Colegas de trabalho Do Paulo Gustavo Então ele teve Aquele equilíbrio Ali Mesmo na emoção Na tristeza Teve o equilíbrio De apresentar O programa Interagiu Desceu do palco Foi lá cantar Com o Projota Então assim Uma pessoa muito humana Uma pessoa muito carismática Ele chorou E ele chorou Nesse último episódio Ele falou BBB21 E as lágrimas Escolheram Porque esse ano Como diz o template Lá foi o Big dos Bigs É verdade Verdade mesmo Teve que Teve muitas situações Diferentes E dessa vez O âncora Que no caso É o Thiago Ele teve que Se desdobrar Foi ponta firme Teve que incitar Algumas situações Porque a coisa Estava indo Para amorosidade Tudo Ou seja O cara merece E agora ele vai Por dias férias Porque 100 dias Trabalhando direto Sem descanso Porque Big Brother É de segunda a segunda E ele fala Para o pessoal Na entrega do prêmio Ele fala Que ele não dormia Que estava lá o tempo todo Quando ele dormia Alguém ficava assistindo Ou gravava Ele reassistia Para saber o que aconteceu Então assim Ele dormia Na hora que a casa Dormia na verdade Porque não tinha como E geralmente A maioria da casa Dormia ficava Dois ou três Ali fofocando Ele tinha que ficar Analisando É o trabalho dele Brincadeira Mas parabéns Pois é E para encerrar Esse quadro De Big Brother Essa edição Eu trouxe aqui Ana Clara Ela que é o maior Sucesso agora Agora não Desde quando ela Participou Do Big Brother 2018 Ela já saiu A Globo Já deu uma oportunidade Ela já foi Como comentarista Porque antes Dessa pandemia Eu não sei se vocês Se recordam Mas o BBB Ia para as ruas Passava as pessoas Na rua Falava E aí Quem você acha Que vai sair Manda um recado Manda um recado Defende Exatamente E ela começou Hoje ela tem um quadro Que é o plantão BBB Acredito que esse plantão Vai só ao ar Enquanto tiver O Big Brother Brasil Porém Ela está ali Como eu Na vida Após BBB Contando da vida Deles Fazendo entrevistas E ela Nesses últimos Dois anos Para cá Ela se destacou Muito Ela é muito simpática Muito simpática Divertida Muito simpática Maravilha O que mais? Por hoje é só Finalizando Acabou? Acabou Você não trouxe aquele Que você me mostrou lá fora? Não, sabe por quê? O que eu tinha mostrado Eu cheguei aqui Na abertura do programa Ela contou antes Ela deu spoiler Não, eu vi que ela deu um spoiler Mas é que é muitas Na verdade eu queria trazer várias E não deu certo aqui A gente tem quatro minutos Sobrando Você não pode Mas a gente pode falar Pode, então fala Pode, então fala A pessoa tem que ver É verdade Para ficar em choque Como eu vi Como eu fiquei Nós estávamos falando Das mães Ontem que foi o dia das mães E a gente olha No nosso feed No nosso feed mesmo Sem ser de famosos As nossas mães A gente conhece Acaba conhecendo a mãe Dos nossos amigos E aí Falando de mãe Indo para o feed Dos famosos A gente estava ali Vendo a mãe Da Marina Rui Barbosa Para quem conhece Marina Rui Barbosa É a ruiva Que está agora Na novela Império Fazendo a reprise É amante do conde Do conde não Do comendador Do comendador E é a mãe dela Parece muito irmã dela A gente estava até falando ali Só que eu queria trazer Todas as mães Inclusive as mães Que estão ainda Com o bebê no forninho A mãe que acabou De descobrir A mãe que acabou De ganhar Por isso que eu não consegui Porque aqui não dá Para colocar todas as fotos Entendeu E daí eu acabei Mas a gente ficou Realmente assim De cara Com a mãe De Marina Rui Barbosa É irmã É irmã mais velha Uma diferença de três anos É irmã Que joia Legal E ainda falando Do mundo dos famosos Que eu queria trazer também Que é a mãe Que está com o bebê Ainda no forninho É a namorada E esposa Do Whindersson Nunes Ela que está com o Miguel Ainda na barriga João Miguel Se eu não me engano O nome dele Quem? A mulher do Whindersson Nunes Mais um Não Whindersson É um ainda Eu só não sei Ela não nasceu ainda Não Ah é verdade Não Não Ai eu estou Eu já até pari ela Estou vendo É assim Mais um Ela acabou de ter um filho Não ela nem pariu ainda Nem pariu ainda É que ele está todo Gente Primeiro filho Mas ele está barrigão já Está muito barrigão Está muito barrigão E ela é magrinha Assim dá para ver nitidamente Certo Então assim Ele está muito assim Pai coruja Né Porque é o primeiro É o sonho dele A gente sabe que o Whindersson Sempre teve esse sonho De construir uma família Namorar Casar E ter filhos Assim um em seguida do outro Então assim Ele está muito feliz Eu queria ter trazido também Essa foto dela Porém A Maria íntima da família Você conheceu a mãe Vixe Conheci a mãe do Whindersson A árvore genealógica toda Tirou foto Ai gente Chamou para ir lá Tomar um café na casa deles Ai queria Não deu para ir Não deu É assim São poucos dias Que eu viajei Então não deu Então eu perderia os passeios Mas fica para uma próxima Fica para o próximo verão Claro Claro Mais alguma coisa Mari? Não Por hoje é só Eu já quero também Deixar mais uma vez Um beijo para todas as mães Seja ela Que ainda vai ganhar o bebê Que já tem Tem filho grande Pequeno Mãe de pet Né Que no meu caso Caso da tarde Pois é Um beijo para todas vocês Maravilha Tati alguma coisa? Amém Você não vai fazer a sua última pergunta? Ah é verdade Vou fazer uma perguntinha Que quero ver quem que acerta Tem que bater aqui no No alarme Quem foi o primeiro participante A entrar na casa do Big Brother Brasil? Ei Eu acho que os dois reprovou Ô Mari Deixa eu te contar um negócio O Big Brother só entrou na minha vida Assim nas últimas Quatro semanas De bebê Porque aí ficou pouca gente Ficou fácil de reconhecer Mas é que nos Tá Eu posso chutar? Pode Ai Juliette Errou Ah Juta Totó Chuta Não nem vou chutar Eu nem vou Não sei se você acerta no vídeo Ah então deixa eu chutar mais um Vou chutar pelo Totó então É Kerline Não Tá vendo É Carol com K Ah foi pipoca ou foi camarote? Dá uma dica Pipoca É Arthur Eu vou ficar aqui até amanhã Gil Gil Ah acertei Ganhei Eu ganhei? Como que eu ganhei? Ela respondeu Eu nem lembro o nome dos caras Tá bom